Oi, sejam bem-vindos ao canal da Rô. O canal da Rô chegou! E hoje trazendo frango, quer dizer, asinha de frango com batata. Asinha de frango assado com batatas. É isso aí, hoje vamos fazer um franguinho assado com batatas. Vamos à receita! É gostosinho, aqui é o canal da Rô. É gostosinho, aqui receita, sai com amor. É gostosinho, se inscreva no canal da Rô. É gostosinho, dá um like aí, por favor. É gostosinho, aqui é o canal da Rô. É gostosinho, aqui receita, sai com amor. É gostosinho, se inscreva no canal da Rô. É gostosinho, dá um like aí, por favor. Bom, gente, a gente pega a nossa asinha. Vamos botar ela assim de ladinho. Ó, como é que ela fica, ó. Assim ela fica bonitinha, que a gente coloca no refratário. Reflatário não, nossa forminha. Aí ela fica toda assim arrumadinha, bonitinha. Uma do lado da outra. Vamos fazer, vamos agora temperar a nossa asinha. Vamos temperá-las. Com sal. Ih, a gente não mostrou o que a gente ia usar, né? Não, não. Vamos mostrar aqui. Então, vamos mostrar. Vamos mostrar o tempero, ó. Vamos precisar de batata. Já cortei as de batata nesse formatinho. Assim, bonitinho. Vamos precisar de um pacotinho de sazón. Olha a propaganda. Vamos precisar de orégano a gosto. Vamos precisar de pimentão a gosto. Aqui eu coloquei, foi três lentinhas de alho, mais duas folhinhas de louro. E aqui tem shoyu. E sal a gosto. E sal a gosto. Vamos temperá-las com sal. As nossas asinhas com salzinho. Todas elas. Vamos colocar um salzinho a gosto, tá? Temperamos com sal. Aqui que a gente faz agora. Vamos colocar as batatas aqui. Porque todo tempero que a gente temperar agora, a batata vai pegar todos os temperos. Vamos arrumar bonitinho. Vamos jogar só um pouquinho em cima das batatas. Porque... Só um pouquinho mesmo. Vamos colocar o nosso shoyu. E não falamos do shoyu. Falamos? Falamos. Falamos. Vamos colocar o shoyu. Shoyu a gosto. Nosso shiozinho. Vamos colocar... O louro. Eu gosto de picar a folhinha de louro. Vamos colocar o nosso alho. Subir ele bastante. Vai ficar tudo... Ficar a mão limpinha, hein, galera? Ficar a nossa mão limpinha. Vamos temperar. Vamos temperar. Vamos temperar. Vamos temperar. Vamos temperar. Vamos colocar o nosso pimentãozinho. Vamos colocar o sazon. Um pacotinho de sazonzinho. E orégano. Bom, galera. Acho que eu vou botar um pouquinho só de vinagre branco. Vou colocar só um pinguinho. O meu vinagrinho. Um pinguinho de vinagre. Só pra... Porque já colocamos o shoyu. Só pra dar mais sabor. Com certeza. Bom, gente. A gente agora vai tampar. Porque vai no forno. Vamos tampar no papel laminado. Vão deixar uma horinha cozinhando as batatinhas ali pra pegar ali, apurar o molhinho e tudo mais, cozinhar. E depois eu vou deixar o quê? Uns 20 minutos sem o papel alumínio pra poder dourar a parte de cima. Então vamos levar a nossa cozinha no forno. Bom, gente. Vamos levar no forninho por uma hora. E depois a gente vai tirar o papel alumínio pra deixar dourar uns 20 minutinhos pra dourar a parte de cima. Bom, gente. Depois de uma hora no forno. Agora eu tirei o papel alumínio. Agora eu vou deixar dar uns 20 minutinhos pra dourar o nosso franguinho com nossas batatas. Então eu tô regando aqui com o próprio caldo do nosso frango. Para que com essa caldinha vai ajudar a dourar mais rápido. E tá saboreando, assim, saborizando mais a asinha e a nossa batata. Eu vou colocar no forno. Depois voltamos. E depois a gente voltamos. Bom, gente. Nosso franguinho já ficou prontinho. Vamos tirar do forno. Bom, gente. Nosso pratinho já ficou pronto. Como vocês verem. Nossa batata com nossa asinha assada, né, Esther? Isso aí, gente. Então, hoje nosso pratinho já ficou pronto. E quem gostou, dá aquele likezinho pra gente. Inscreve no canal. Aperta o sininho. Que toda vez que a gente postar vídeo, vocês vão ver nosso vídeo. E um beijinho da Rô pra todos vocês. Tchau, pessoal. Dá tchau também, Esther. Tchau, gente. Até o próximo vídeo. Voltamos com muito mais só pra vocês, hein? Se gostarão da receita da Rô, compartilham, por favor. Compartilham, por favor. Compartilham, 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 por favor. Porque aqui a receita sai com amor. Sai com amor, compartilham, por favor.